e agora meu amigo ouvinte vem comigo vamos falar da shg coisa interessante aí para falar mas eu sei que você gosta né interessante até porque é um assunto pessoal tem uma atualização aqui que a gente pode debater daqui a pouco né vamos falar disso aí também né e isso aqui da baixa que é o mais importante aí vamos deixar para um outro vídeo né esse aqui o da baixa vai ficar bacana aí o próximo vídeo mas vamos falar aqui desse no caso nft não vamos falar só disso mesmo que eu tenho um assunto aqui que é legal para falar nesse momento salve salve amigos cripto eu sou de ou cripto aí eu sou o editor desse canal decrypto e vamos com mais um vídeo inscreva-se no canal decrypto news eu conto com a sua inscrição muito obrigado você inscrito tamo junto vem comigo agora tá estamos aqui com shg né e um inscrito veio falou assim o que que você está esperando para tomar a decisão de entrar no shg você tá perdendo tempo legal pô vamos ver o gráfico da shg eu tô aqui aqui um pouco não sei na verdade o que eu tô esperando né que não é só também sair realizando aí entrada de qualquer jeito é um pouco diferente né Olha só isso aqui galera só que é interessante em Groove toco em na verdade era um Groove v2 né tava aqui como v2 e apareceu como com agora aqui listado no coinmarketcap né então tá aí uma porcentagem de alta tá um pouco confuso isso aí a gente vai resolver isso daqui a pouco no próximo vídeo e é isso vamos falar aqui volta voltando aqui para o shg e vamos dar uma olhada aqui no gráfico a gente tá batendo um papo aqui sobre o shg e tá um assunto extremamente mais complicado que a galera tá um pouco revoltado comigo falando que eu tenho que fazer entrada e tal e o que que eu tô esperando né mas hg ele fez um ótimo progresso né ele buscou lá em cima fez uma th depois ele foi projetou outra th em tempo real tentou buscar de novo perdeu força dando a entender aí que vai romper e rompeu né e começou aí mudar a tendência mesmo derretendo derreteu ali projeção de fibo e sabe como é que funciona né achou o seu fundo lá e agora tá buscando um novo caminho tá numa região boa na região de lançamento basicamente e é uma nft que pode estourar além disso as galeras alegam que segurando shg estão ganhando shiba inu né em suas carteiras né tem tudo aí para eu tá tentando acreditar no no projeto que é isso né você faz ali uma mental um poder de mentalidade em acreditar no projeto esse projeto ele pode prosperar futuramente você que acreditou pode sair ganhando assim como projeto não pode prosperar e você pode acabar perdendo né e eu no caso ali tô tô trabalhando em um outro token né tô trabalhando em uma outra cripto tô para fazer aí uma carteira nft agora aí nos próximos meses e shg é um dos que eu vou é parte mente acreditar acreditar ali por um pedaço que pode ser algo que possa explodir realmente no futuro e possa trazer um benefício aí para galerinha né baratinho tudo mais o joguinho tá lá né pega lá um nft daquela vai jogando vai trabalhando e pode realmente explodir futuramente é um projeto que muita gente tá feliz tá acreditando eu não tô vendo muita crítica e tá no azul é na minha visão falar no azul no verde né tá no azul na minha visão tá trabalhando legal fazendo aí evento se manifestando na rede social uma energia muito boa galera aqui comentando bastante então eu falar que que ainda não tem o que tô aqui analisando aguardando é porque é referente a outras coisas que eu tô ali trabalhando né não quer dizer que a tá muito suspeito não tem nada de suspeito no shg até o momento beleza é isso fique triste nada comigo não é importante a vocês aí fazer a tomada de decisão dos senhores né vocês não devem se basear em nenhuma notícia aqui no canal referente a cripto vocês devem fazer aí a sua própria análise e entrada dos senhores né e é isso vocês são top né eu tô me comunicando mais agora aí que o o canal aí né tá 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 no momento bom de canal agora né depois de natal e ano novo já ficou bom aí para a gente se comunicar mais aí através dos comentários por isso que é bom que você você comente aí eu posso fazer um vídeo através do seu comentário faz um vídeo ensinando a fazer compra com cartão de crédito nem baby doge né galera que é um vídeo né bom é o processo fácil como se fosse ali tá realizando uma compra né do do BNB na Trash Wallet por cartão de crédito né não tem muito mistério que você vai ser guiado para a plataforma vai colocar os seus dados e vai acertar isso as contas né mesma coisa ali a parceria dentro da baby doge suave tem lá a opção de compra e você vai estar realizando sua compra numa tranquilidade e tá aqui cripto Ultra um abraço para você tá aqui tem que fazer um vídeo referente a isso né a capitalização de mercado aí do Brás né e vamos fazer esse vídeo aí tá bom eu já aproveito para lembrar que seu comentário é sempre importante comente próximos vídeos muito obrigado pelo seu comentário tamo junto a nós um abraço fui